Você vê que estamos gravando agora Mais uma vez que foi pra internet Forró Pé de Sérgio e Milton Santos Tocaram com o Prof. Amigo Júnior, vai Júnior É isso aí Forró Pé de Sérgio pro Brasil inteiro Bonito Forró lá na pássia da fedeira Eu tava aquele papateiro Eu tava aquele piseirão Chão de barro que colava no sapato Cababeco escorregava mas não tinha nada não Puxa de barro que colava no sapato Cababeco escorregava mas não tinha nada não Foi em forró lá na pássia da fedeira Tava aquele papateiro Tava aquele piseirão Puxa de barro que colava no sapato Cababeco escorregava mas não tinha nada não Eu que escutava o chiado da chinela Só escutava o chinelo chinelá Era o João dançando com a Maria Era Maria dançando com o João Era o João dançando com a Maria Ela, Maria, dançando o balão do uai Começaram a pulsareia, apagaram o lampião Passando a mão, passando a mão Começaram a pulsareia, apagaram o lampião Passando a mão, passando a mão Era um nulisco, um sacoleiro no farol Era de medeira naquele escuridão E mulher de milha, e mulher de tal E mulher de filha, tira a mão, tira a mão Segura a juninha Isso é forroca de serra, mano Cantar pro topão É nossa, 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 tá bonita, tá bom? No forrão, lá na bolsa da peteira Tava aquela bagateira, tava aquele piseirão O chão de barro que colava no sapato Cababeiros escorregavam, mas não tinha nada não O chão de barro que colava no sapato Cababeiros escorregavam, mas não tinha nada não Eu só escutava o xingado da chinela Só escutava o xingado da chinela Ela e o homem dançando com a Maria Ela e a Maria dançando com o joão Começaram a frutaria, apagaram o afião Passando a mão, passando a mão Começaram a frutaria, apagaram o afião Passando a mão, passando a mão Era um nulisco, um sacoleiro no farol Era de medeira naquele escuridão E mulher de milha, e mulher que tava E mulher que dizia, tira a mão, tira a mão E mulher que meia, e mulher que dizia, tira a mão, tira a mão E mulher que meia, e mulher que dizia, tira a mão, tira a mão